Ó meninos Tá um pouco sujo já aqui, porque caiu muita massa, vou ter que limpar depois aqui já já Aqui tá muito ruim de ver Mas ó, vou fazer aqui uma bolinha Bolinha, não é cobrinha, é bolinha mesmo, tá? Tá? Existem várias formas de fazer bolinhas até mais bem feitas Tem formas pra isso, mas eu não tenho nada disso, eu tô fazendo assim mesmo Na mão, no dedo, ó Essa do joelho, né? Eu vou fazer logo a do joelho, vou deixar guardada E depois eu vou fazer as daqui, da parte superior do tronco, do torso Do torso inferior Tá? Essa bolinha ficou até melhor do que essa, porque essa ficou muito gordinha Eu vou tirar um pouquinho Pelo desenho, eu estou vendo aqui Que ficou gordinha demais em relação à outra Tá? A gente olha, tem que dar a bolinha, mas também não pode ficar tão gorda, né? Porque senão vai ficar mais diferente da outra, tá? Ó, deu certo Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aquele mesmo Esse mesmo coisa aqui de canudo Como é que chama, gente? Canudo de palito de picolé Ou de pirulito, tá? Eu venho aqui no centro, ó, e vou girando Passei na água Ó, e vou girando, girando Só que tá difícil aqui Aí, às vezes, eu venho com a agulha Furo primeiro Pra passar, ó Né? Ó Pra depois girar aqui, tá? Ó Você pega aqui no finalzinho, ó Gira assim, ó Ó É claro que a bolinha ficou meio distorcida O que a gente vai fazer? A gente vai tirar de novo Ó Vai fazer bem lentamente a bolinha Só pra ficar um pouquinho melhor Né? No biscuit, esse processo fica melhor Ele se molda melhor do que esse aqui Esse aqui é mais difícil Porque ele quer A bolinha quer se desfazer sempre Mas, ó Deu certo O que a gente vai fazer com essa bolinha? Vai dar um corte bem aqui Peraí, gente, ó Vou pegar essa ferramenta Molhar pra tirar toda E vou dar um cortezinho Que não vai até o fim Vai só até aqui, ó Ó Tá? Ó Peraí, gente Pronto, ó Tá vendo o corte? Esse corte Ele não vai encolher Porque não é biscuit Isso aqui Se fosse no biscuit A tendência desse corte Era fechar Então é mais preocupante Aqui não vai fechar Aqui é só modelar Pra ficar bem direitinho, ó E deixar secar Pode deixar com pirulicom Pode deixar nesse O meu nome disso aqui Eu sempre esqueço Canudo, meu povo Pode deixar no canudo Tá? Daqui a pouco Quando secar um pouquinho A gente vai ter que tirar do canudo Porque ele pode ficar Querendo grudar no canudo E pra sair Pode querer quebrar, né? Quando é no biscuit Eu boto vaselina Eu boto vaselina Às vezes no canudo E deixo, tá? Deixo No canudo Né? E aí, ó É Ó Eu deixo no canudo E com a vaselina Aqui eu acredito Que a vaselina Não sei se vai fazer efeito Pra ser cerâmica Mas Podemos tentar Eu tenho a vaselina ali Aqui também Vamos lá Fazer o mesmo furo Aqui primeiro com a agulha Ó Assim aqui Aí, ó Posso vir com essa mais grossinha Né? Pra não ficar tão ruim, ó E fazendo aos poucos aqui E vim com canudo Tem um canudo aqui, ó Né? A gente vem com outro canudo Com outra bolinha, aliás E deixa aqui no canudo Ó Vai girando assim, tá? As bolinhas Não vão ficar 100% Como se fossem Uma forma, né? Porque eu não tenho essa forma Eu vou fazendo manualmente As bolinhas Mas existem formas pra isso Eu só não sei ainda Onde encontrar Eu já vi Forminhas de bolinhas De massinha, tá? Que elas ficam perfeitinhas Né? Aí vem aqui, ó Vamos dar o corte Vamos dar o cortezinho Bem aqui, ó Na bolinha Essa bolinha ficou aparentemente menor que essa Mas Mas Problema não Qualquer coisa a gente Completa, gente E a gente aumenta um pouquinho Quando ela tiver durinha Tá? Ó Mas ficou aqui Abertinha Vamos abrir mais a outra Pra elas ficarem com a mesma característica Ó Tá? Eu vou ficar secando as duas aqui Aí Agora Vou fazer essa bola aqui Maior Então, gente Ó Tá tudo limpinho agora O que é que vamos fazer? De vez em quando você tem que fazer isso Parar tudo e limpar Porque suja muito essa massa, tá? Então nós vamos o quê? Pegar aquilo Aqui, ó Já endureceu essa massa Alguns pedacinhos de massa Às vezes a gente deixar exposto Ele endurece Ó Botei aqui Tá muito grande Tá vendo? Então não deu Aí você tira o pedaço Tira um pouquinho Coloca aqui Coloca aqui Pra não secar Porque se fechar exposto Seca rápido Ó Vem Ó A bolinha tá ficando É uma Puxinha Ó, gente A bolinha Aí vem aqui, ó Tá mais Tá bem melhor Aí o que a gente faz? Como eu falei Eu preciso dessa parte aqui, ó Tá? Pra medir, ó Aqui Ficou mais ou menos do tamanho O que é que tá O problema? Eu vou ter que escavar aqui um pouco Pra ficar Bem bacana aqui Mas o que eu vou fazer? Vou deixar secar mais Pra poder escavar E a bolinha também No momento Eu vou fazer desse tamanho Tá? Vou fazer desse tamanho, ó Vou pegar a outra Pra fazer A do outro lado, né? Ó Aqui Tá? Tá As duas bolinhas feitas Agora é Pegar E Isso aqui é muito grande O palito de A bolinha Que é o palito de Pirulito Mas tem essas assim Ó Vou nessa aqui Vou girando Ó Girando Né? Tá? Vou girando Vem assim Ficou muito distorcida Vem, ó Arruma Ó Arruma Bolinha Tá? Uma bolinha Molha Molha Esse aqui é bem fininho Esse aqui é de unha É uma Ferramenta de fazer unha Fina E eu vou girando Se você tiver canudo Mais canudo de palito De pirulito Também vai dar certo Gente Só tem paciência, né? Eu tô fazendo com esse aqui Porque eu tô sem palito aqui Mas eu acho que eu vou ter que ir atrás De canudo Tá? Poder ficar mais, ó Tira desse lado Vem pelo outro lado Agora Ó Tá? Tentando deixar o mais redondo Possível, né? Gente Porque Mesmo que a gente faça Depois Os ajustes Dessa bolinha O ideal é deixar ela O máximo Circunferência Esférica, na verdade, tá? O máximo esférica possível Aí vamos vir aqui, ó A gente vai dar um corte Pra dentro da Perrinha da gatinha Ó Seria pra dentro da poxa São dois cortes E um pra frente Assim Aí você vem também Que pode ser com estilete, ó Vai tirando essa carne aqui E a de dentro também Molha Vai ajustando, tá? Vai ajustando Ó Vai ajustando aqui já Ó Bem E aqui é modelar também, gente Tem que modelar um pouco Porque essa massa aqui É diferente do biscuit No biscuit O corte A gente corta Quando ele já tá ficando duro O plástico Na verdade, né? Isso aqui é quase um plástico Endurecido Fica mais pra resina plástica Sei lá E esse aqui Fica uma cerâmica mesmo Então o biscuit É diferente desse Pronto Então como é que vai ficar Essa bolinha? Pra frente O elástico aqui, ó E pra coxa Pra parte de dentro Da coxa Tá? Ó Então A gente pode deixar secar Um pouco aqui também Vamos fazer o outro, né? O rininho é pra fazer esse aqui A gente vai pegar Uma agulha mais grossa Pra fazer o papel Da minha outra Ferramenta Eu não tenho Nenhuma outra ferramenta Pra deixar Essa bolinha descansar Enquanto Todos os outros Ficam aqui, ó Molha Aí vem de novo Vem no meio Ó No centro Vai girando Ó Passou Tá? Passou aqui Aí vem com essa Aqui, ó Né? Ó Tenta fazer um giro Aqui dentro Ó Aqui também Né? Pra ficar mais Ó Vem com essa aqui Também Pode ser, ó Ó Gente, pode ser Essa aqui também Mas lembrando Que tem que ficar Mais circunferência Possível, né? Mais esférica Tá? Não é muito fácil Porque É manual, né? Então ela pode Querer sair do Pronto Aí que a gente Faz a mesma coisa Pra dentro Da coxa Ó E pra frente Né? Aí vem com Estilete Que é cortante É mais fácil Mas tem que ser Tudo muito delicado Não pode pegar Com Com tudo não Não pode pegar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto